MOLTO FI MOLTO FI MOLTO FI A minha vida foi tua MOLTO FI E chego a ter prazer em sacrificar-te Eu vejo-se ao dia e os meus suspiros vão ao teu encontro Procuram-te por toda a parte E em troca de tanto desassossego só me trazem sinais da minha má sorte Que cruelmente não me consente qualquer engano E me diz a todo momento Cessa Cessa de te mortificar em vão E de procurar um amante que não voltarás a ver Que não pensa um só instante nas tuas mágoas Que dispensa todo este arrebatamento e nem sequer sabe agradecerte Mas não Não me resolvo pensar tão mal de ti E estou por demais empenhada em te justificar Nem quero imaginar que me esqueceste Como é possível que a lembrança de momentos tão belos se tenha tornado tão cruel E que contra a sua natureza sirva agora só para me torturar o coração A deste afastamento Para o qual a minha dor, por mais subtil que seja, não encontrou um nome lamentável o bastante Prevar-me para sempre de me debruçar nos olhos onde já vi tanto amor E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desde que partiste, eu nunca tive saúde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que me causas, e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Adeus. Vem ver-me. Eu vejo-te, sabes? Adeus. Ai, que loucura minha, adeus. Não ouço mais. Eu vejo-te, sabes? Adeus. Talvez para sempre. Não me atrevo sequer a chamar-te meu amor, nem a abandonar-me completamente a tudo o que sinto. Quero-te mil vezes mais que a minha vida, e mil vezes mais do que imagino. A enferma. A enferma. A enferma. A enferma. O que é isso? Reconheço que me preocupo ainda muito com as minhas queixas, mas lembra-te que a mim própria prometi um estado mais tranquilo, que espero atingir. A tina da mais esquerda. A tina da mais esquerda. A tina da mais esquerda. A tina da mais esquerda.